Olá, turma! Tudo beleza? Tudo tranquilo? Beleza, gente! Meu nome é Rogério Silva e vou estar com vocês aí pelas próximas 10 semanas, né? O que parece muito, mas pra gente vai ser um pouquinho desafiador, porque a nossa disciplina geralmente é dada num semestre inteiro, são 102 horas, a gente com dois ou três encontros semanais de duas ou três horas de aula, né? E cá estamos com esse desafio pra fazer essa nossa disciplina em 10 semanas, né? E com encontros, encontros também semanais, mas vai ser mais de um encontro por semana, nessa forma que a gente tá aqui, né? Nessa forma remota, né? Com aulas online, o que é também complicado pra gente, vocês vão escutar sempre um latido no cachorro, não sei se tá chegando aí, é um barulho de um ônibus passando, de uma moto, é uma pessoa que pode passar. Então, agradeço muito a vocês por terem escolhido os nossos cursos, os alunos que estão chegando agora, e agradeço também a compreensão pela forma como a disciplina tá sendo dada, tá bom? Eu espero muito, né, que a gente se encontre em agosto, né? Quando a gente deve voltar o segundo semestre, lá no bloco dois, né? Com todos vocês no bloco dois, e que a gente se encontre presencialmente lá no IFP, tá bom? Então, eu tô bastante feliz de estar aqui, eu faço questão de sempre estar aqui no bloco um com vocês. Aqui no bloco um, né, eu sempre peço ao professor Ricardo, aos coordenadores do curso, né, vai mudando, pra sempre ficar com essa disciplina, eu gosto muito dela, ela é muito divertida pra mim, porque, enfim, por uma série de motivos, eu gosto de receber os alunos, né, de sentir, de criar essa amizade com os alunos, e de mostrar pra eles o quão importante essa nossa área é, o quanto essa nossa profissão, as diversas profissões que podem surgir a partir desse nosso curso pode impactar positivamente a vida de vocês, né? Então, eu sempre gosto, assim, né, do bloco um, os meninos que me conhecem, se tiver alguém aí na turma que já me conhece, sabe que eu gosto bastante de estar sempre no bloco um com vocês, tá? A gente costuma fazer uma série de coisas, vou tentar fazer alguma coisa com vocês também, enfim, de partes satelitais, assim, da disciplina, não necessariamente direto com a disciplina. Como vocês estão vendo aí nessa tela agora, é pensamento computacional, né, o nome da nossa disciplina é algoritmos e programação, é isso, algoritmos e programação. Essas são palavras meio fortes, que significam coisas grandiosas, né, algoritmo é algo grandioso, programação também é algo bastante grandioso, não sei se todos vocês já conhecem esses dois termos, mas, a rigor, eles fazem parte de um processo que é comumente chamado de pensamento computacional. Pensamento computacional nada mais é do que um pensamento estruturado com uma solução de problemas, né? Não apenas uma instância de um problema, que seria um exemplo de um problema, por exemplo, se o problema for somar duas coisas, somar dois mais dois é uma instância de um problema, que seria somar dois números inteiros, né, isso? Então, o pensamento computacional é uma forma guiada, né, que a gente vai fazendo isso naturalmente, vocês já fazem isso naturalmente, tá? E o que a gente vai tentar fazer no decorrer dessa disciplina, por meio de diversas ferramentas, algumas principais e outras acessórias, é canalizar esse pensamento computacional para o computador, né? Mas, é, computacional tem a ver com computador, professor? Nem tanto, né? Computar, né, computacional, não vem muito bem relacionado ao computador, então, você pode fazer uma disciplina como essa, sem efetivamente fazer a programação lá no final, ou sem fazer a programação em um computador. Então, um algoritmo, né, essa palavra algoritmo, é uma palavra que costuma ser nova para muitas pessoas, ela representa, ela representa não, um algoritmo é um conjunto, né, de passos, né, steps by steps, que você vai levando rumo a uma solução, e ele é reaplicável, ele é genérico, ele, enfim, ele tem um aspecto de abordar uma categoria de problemas, não necessariamente apenas uma solução. Tá bom? Bom, então vamos lá aos informes aqui nesse nosso primeiro vídeo de 2021, tá? Só lembrando, meu nome é Rogério Silva, no IP tem vários Rogérios, tá? Quando você for referenciar o Rogério, o Silva, não sei como é que as pessoas vão chamar aí vocês, mas isso é um detalhe mais para quando a gente estiver lá no presencial. Tudo bem? Aqui na computação nós temos o professor Rogério Batista também. Ele não costuma dar aula aqui no nosso curso, ele já deu muitos anos, né, aula aqui no ADS, mas atualmente ele, eu não me recordo que ele esteja com nenhuma disciplina com a gente, tá? A nossa disciplina, ela é da trilha de programação, né, vocês devem saber que o curso não é só programação, né, é análise e desenvolvimento de sistemas, né. Quem não sabe o que é programação, né, desenvolvimento de sistemas aos poucos vai ficar sabendo. Mas, enfim, o processo de desenvolver um software, ele envolve muitas habilidades, não apenas a habilidade de codificação em uma linguagem de programação, né, isso que é uma linguagem de programação, é uma linguagem que é onde a gente vai expressar o nosso pensamento aqui, que nós bonitinhos aqui, seres humanos, conseguimos compreender dentro desse mundo de subjetividades, criar uma sequência objetiva para dar para o computador, porque nós somos infinitamente mais inteligentes do que os computadores, né, isso, e os computadores, eles simplesmente seguem ordens, ordens no sentido de instruções, né, um termo que a gente utiliza bastante. Então, a gente vai instruir o computador, orientar o computador a fazer algumas tarefas que a gente já sabe, mas que é melhor ele fazer, a gente vai terceirizar isso para ele, que é melhor ele fazer, porque a gente não vai estar pronto o tempo todo, tá? Então, a gente consegue, por exemplo, dar um recado para uma pessoa, a gente sabe dar um recado, né, a pessoa diz, olha, fala para fulano isso, fala para se criando aquilo, mas aí diz, moxa, eu vou fazer um, vou pedir para o computador dar esse recado para mim, porque eu não quero ir lá na casa dele dar esse recado, aí, beleza, vamos criar um negócio aqui qualquer, não sei, sei lá, chama de WhatsApp, chama de WhatsApp, aí diz, WhatsApp, para entregar um recadinho de um para um, ou então dar um grito assim na plateia, né, num grupo, e falar várias coisas. Outro cenário que a gente costuma terceirizar também para os computadores, nem é esse lance aí de logística, mas é porque é cansativo, né, às vezes tem algumas tarefas que são cansativas, e para evitar a fadiga, a gente terceiriza para o computador, né, por exemplo, você pode, acho que todo mundo aqui sabe, fazer o somatório de números, né, tem um mais um, mais dois, mais três, mais quatro, enfim, e eu posso pedir para você qual é o somatório de um até dez, eu acho que acredito que todo mundo vai fazer, mas se eu pedir qual é o somatório de um até um milhão, eu tenho certeza que todo mundo sabe também fazer, mas é uma tarefa extremamente chata, demorada, então seria interessante automatizar essa tarefa. Então, computação, eu digo para vocês, e essa nossa disciplina ainda mais, ela não é sobre problemas ultra complexos, tá bom, gente? Não precisa ter medo. A gente vai fazer a disciplina, essa disciplina, introdução à programação, vamos dizer assim, para você conhecer os fundamentos de uma linguagem de programação, né, às vezes as estruturas mais básicas, né, de variáveis, operadores, instruções, expressões, estruturas de repetição, estruturas condicionais, estruturas de dados, né, como é que você organiza esses dados, com lista, busca, coordenação, então, isso é o escopo da nossa disciplina, tá, então ele está explicitado no nosso plano de disciplina, que eu já postei agora há pouco no Classroom, eu vou até mostrar o Classroom, como é que a gente vai, como é que será a nossa logística, tá? Semanalmente eu vou passar uma atividade, já vou deixar os prazos abertos, a pedido do professor Ricardo, porque mais alunos vão chegando, né, inclusive você pode estar vendo esse vídeo aqui, ele já foi passado aos alunos no dia 4 de maio, você vai estar vendo ele no dia 4 de junho, tá? As minhas aulas serão gravadas, tá bom, gente? Serão majoritariamente gravadas como essa, as experiências que eu tenho com a aula ao vivo não dão muito certo, enfim, foram ruins para alguns alunos e tudo, então a gente vai fazer live, né, para a gente escutar alguma coisa aí, para ver as câmeras fechadas, mas não foi produtivo, para mim as lives acabou não sendo muito produtivo, mas eu gostaria que vocês interagissem bastante com o WhatsApp ou no próprio Classroom ou no YouTube, né, eu costumo botar esses vídeos lá no YouTube, que vocês perguntassem, que vocês interagissem, né, então eu tento fazer. Mas aí você pode pedir, professor, eu queria que essa aula, como a gente vai ter muita repetição, né, repetição que eu falo assim, muitas pequenas atividades, né, treinamento, muito treinamento, então alguns alunos podem ficar travadinhos em alguma coisa e vocês podem sim pedir que eu faça uma live. Professor, vamos amanhã ou na próxima semana a aula de terça-feira ser uma live? Pode ser? Eu digo pode ser, tá? Deixa eu ver qual é o próximo que eu vou falar. Daqui a pouco eu falo sobre esses slides, vocês estão vendo aí, tá? A gente tem bastante tempo durante uma semana, né, não tem... Bastante tempo assim, né, porque desde que a gente começou com as aulas remotas são 15 minutos, e esses 15 minutos passam assim, né, mas pelo menos eu tenho muitas fatias de 15 minutos na semana, eu acho que dá umas 6 fatias de 15 minutos, tá? Deixa eu ver se eu tô com o horário aqui aberto, deixa eu ver como é que eu acho aqui, vai aparecer o WhatsApp ali, né, deixa eu ver se o horário está aberto, eu acabei de postar ele aqui no Classroom, beleza, é bom que a gente explica já aqui, vai pra cá, Rogério. Tudo bem, 10h25. Ok, 10h25 é a duração do minuto, beleza, do vídeo. O Classroom foi a plataforma escolhida pelo IFP pra que a gente conduzisse a disciplina, pra que a gente postasse o material, pra que houvesse alguma interação, é o Google Classroom. Todo mundo tá aqui, tá bonitinho, nós vamos utilizar principalmente essas duas abas aqui, a aba Mural e a aba Atividades, certo? Aqui em Atividades, elas vão ficar aqui organizadas, vocês muito provavelmente vão ver eu postando coisas todos os dias, né, todos os nossos dias de aula, eu já abri aqui o horário, inclusive. Deixa eu ver se o horário tá aberto aqui, eu tenho medo de clicar aqui, apareceu uma outra coisa, tá aberto aqui o horário, tá ótimo. Beleza, então nós teremos a aula terça, quarta e quinta, né, ordinariamente eu vou postar dois vídeos em cada dia desse, né, terça, quarta e quinta. E o professor Ricardo me falou que eu vou precisar, além dessas três, né, desses três encontros aqui, eu vou precisar quatro semanas, em quatro semanas, ter uma aula extra. Então tem semanas que a gente vai ter quatro aulas. não foi essa semana, né, provavelmente na próxima semana, segundo eu já posto algum material, a gente pode até utilizar essa aula extra para as lives, né, eu acho que a gente pode até combinar já isso agora, toda segunda-feira às 17 horas, a gente abriu uma live sem conteúdo, né, live sem conteúdo, só live de bate-papo, de conversa, de dúvidas e tudo. E a gente fica com o conteúdo na terça, quarta e na quinta, o conteúdo não é muito, não é extenso, é um conteúdo bem focado, porém é um outro pensamento, né, por isso que a gente precisa. Tá aqui o Rogério Silva, né. Então semanalmente nós teremos nove ou doze encontros. Eles chamam de encontros, é que chamam de aula, né, porque cada encontro desse aqui vale a três horas de aula, né, dentro da carga horária de 102 horas. Essa é uma disciplina mesmo bem grande, né. Certo? Então vamos lá. A coisa que eu já postei para vocês aqui é o nosso plano de disciplina, não necessariamente a gente vai seguir esse negocinho aqui à risca, né. O que eu falo de seguir à risca? Tipo, na primeira semana só tem pensamento computacional. Não, mas pode ser que lá na quarta-feira a gente já começa com programação, na quinta-feira, tá. O que importa é o escopo global aqui, que dentro dessas dez semanas a gente vai de pensamento computacional até noções de busca e ordenação, né. Essa questão de busca e ordenação já é um pouquinho fora do nosso escopo, mas eu costumo colocar porque já abre um leque de possibilidades e de problemas que a gente pode atacar. Mas o grande objetivo da nossa disciplina, o grande objetivo é o pensamento computacional, certo? E essas pequenas ferramentinhas que a gente vai utilizar das linguagens de programação para fazer tudo isso acontecer, né. Então não se preocupe, não vai ser uma superdisciplina, não vai ser um negócio que vale preocupar bastante, assim, né. Isso, poxa, mas é muito difícil, não vai ser muito difícil, vai ser algo acessível para todo mundo, nem matemática pesada, nada disso, tá. É matemática do primeiro grau. No máximo as questõezinhas que a gente vai fazendo lá para que a gente vá treinando condicionais, vá treinando repetição, vá treinando vetores e matrizes, né, isso é do segundo grau, coisas desse tipo. Tudo bem? Eu vou encerrar esse vídeo e a gente continua no próximo vídeo ainda o nosso primeiro bate-papo. Vamos falar aqui da nossa primeira atividade, que é a atividade do Paulo Pontual, é uma atividade legal.